Olá, queridos amigos! No capítulo de hoje, nos é apresentada a continuação da narrativa do capítulo anterior. O capítulo 9 termina com Cristo afirmando a necessidade de mais homens presentes na seara do Senhor, enquanto Mateus 10 inicia com a autoridade de expulsar demônios e curar doenças, mas sendo dada essa autoridade aos doze apóstolos pelo próprio Jesus. Deste modo, é importante ressaltar que, antes do envio, o próprio Cristo dedicou-se a instruí-los acerca dessa missão tão importante. Em seu discurso, Jesus explica para eles como deveria ser seu comportamento durante a jornada, durante os desafios que eles iriam enfrentar, e os estimula a seguir firmes até receberem a sua recompensa. Os ensinamentos dados em relação ao comportamento dos discípulos atraem a curiosidade por dois principais motivos. O primeiro deles é o fato de Cristo ter delimitado o seu campo missionário apenas ao povo de Israel, o que pode ser compreendido melhor quando lemos Daniel capítulo 9, versículos 24 e 27, que nos apresenta uma semana profética ou sete anos literais em que o ungido Cristo estaria fazendo aliança com muitos do povo de Israel. Assim, no encerrar desta semana profética, o evangelho do reino iria começar a se espalhar pelo mundo, até alcançar os confins da terra. Atos 1.8 Porém, enquanto o primeiro ponto exigia algo que já era de costume de muitos judeus da época, o não se misturar com outros povos, o segundo ponto chama atenção justamente por lhes pedir algo que não era costumeiro para aqueles que faziam longas jornadas. Ao pedir-lhes que fossem sem os seus pertences, como ouro, alforje, sandálias ou as capas, Jesus buscou ensinar a necessidade da dependência divina no cumprimento da missão. Já ao tratar sobre as dificuldades que seriam vividas pelos apóstolos, Cristo enfatiza as perseguições pelas quais eles passariam por amor de seu nome, dando ênfase às perseguições exercidas pelos governos, pelos religiosos e principalmente pelos amigos e familiares. Todavia, mesmo com todo o sofrimento, ele os anima com suas sábias palavras que apontam para a proteção do Pai Celestial por todos que buscam cumprir a sua vontade, aconselhando-os a perseverar para que recebessem a salvação. Finalmente, as recompensas citadas por Cristo ao longo do capítulo não são apenas para os que ouviram o seu chamado para servir e decidiram por carregar a sua cruz e o segui-lo, mas também para aqueles que receberam as boas novas e seus mensageiros com alegria. A estes também será dado o galardão. Ainda hoje, Jesus tem chamado homens e mulheres para que preguem sobre o seu amor e sobre a sua breve volta. Os desafios não diminuíram. Ainda existem muitos perseguidores e acusadores, mas aquele que fez a promessa é fiel e tem protegido os seus filhos e filhas em cada passo dessa jornada. Olha o seu convite que Deus faz ao seu coração e seja você também um mensageiro do amor de Deus. Amém.